As cavalhadas de Goiás começam agora no mês de junho e as primeiras cidades do calendário são Posse e Santa Cruz de Goiás. E além de reforçar a tradição, a festa também movimenta o turismo no estado. As batalhas dos cristãos contra os mouros de 2019 vão começar. As cavalhadas goianas todos os anos transmitem os saberes populares, religiosos e mantêm viva uma tradição que veio da Europa. As cavalhadas vieram com os primeiros habitantes de Goiás. Tem mais de 200 anos que elas começaram a se organizar. Uma cidade como Jaraguá, por exemplo, tem 201 anos que a cidade faz cavalhadas. Então isso é muito importante para a manutenção da nossa cultura. Ela está na raiz das nossas culturas. Cultura essa que o José Roberto vive desde pequeno em São Francisco de Goiás. Há 37 anos ele ocupa um dos cargos mais importantes do evento. Ele é rei-mouro. Temos registros de sua existência em nossa cidade desde o ano de 1850. Portanto, esse ano completaremos 169 anos de cultura, de tradição das cavalhadas em São Francisco de Goiás. Ele conta que durante a festa a cidade que é pequena fica muito movimentada e a população muito animada. É o maior evento social, religioso, cultural de todas as cidades onde existem as cavalhadas. E São Francisco realmente. Atualmente uma cidade de 7 mil habitantes e que na semana da festa ela passa para 15 mil habitantes. É algo fantástico. Esse ano as datas definidas foram Corumbá de Goiás 6, 7 e 7 de junho. E São Francisco, 15 e 16 de junho. E Santa Terezinha de Goiás, 20 e 21 de julho. A gente vai ter agora três meses, dois meses e pouquinho de festa. Mas a partir do ano que vem, a partir de setembro, vamos dizer assim, já começar a fazer um planejamento para as cavalhadas. Do ponto de vista de trazer turistas do Brasil todo, turistas da redondeza aqui para conhecer a festa. Dormir na cidade, dormir nos hotéis, se alimentar nos restaurantes e transformar a cidade através dessa plataforma das cavalhadas num produto turístico. O lançamento oficial das cavalhadas aconteceu na tarde desta quarta-feira no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Estiveram presentes cavaleiros de todas as 11 cidades, prefeitos e deputados. O governador Ronaldo Caiado destacou a importância dos eventos para a cultura e o turismo goiano. Eu os convidei para que nós pudéssemos dar início a esses eventos aqui em Palácio, diante da importância e do significado que tem isto, não só reproduzindo a história, mas também sendo um ponto turístico e fazendo com que haja milhares e milhares de visitantes neste período. Caiado destacou o apoio dado pelo governo do estado às prefeituras que realizam os eventos. A infraestrutura em termos de palanque, de som, banheiro químico e a segurança pública, nós temos que ter também esse apoio por parte da nossa Assembleia Legislativa. Está aqui o nosso deputado Rúmer, que é o nosso deputado Eric, e com isto, Júlio, desculpa, e com isto a estrutura nossa de estado, ao mesmo tempo da Assembleia Legislativa e da nossa estrutura do estado de Goiás.